Deus constrói a partir daquilo que você entrega. Eu estava lendo uma palavra lá em 2 Reis, no capítulo 4, onde uma mulher, ela vai atrás do profeta, né, pra pedir socorro, porque ela perdeu o seu marido e agora os seus filhos estão sendo levados com o pagamento de uma dívida muito grande que ele tinha. E o profeta pergunta algo pra ela e diz assim, declara-me, o que que você tem em casa? E ela diz a tua serva, não tem nada, apenas um pouco de azeite. Às vezes você pode estar pensando que você não tem nada, mas o teu pouco nas mãos do Senhor vai alimentar a você, a sua casa e ainda vai sobrar pra você derramar sobre vasilhas de outras pessoas. Ele deu um comando pra ele, ele disse, pega vasilhas, não poucas, entra no teu quarto e começa a derramar. E ela começou a fazer isso. E a Bíblia diz que o azeite não parava, só parou quando acabou as vasilhas. Perceba que quanto mais você doa, mais o Senhor multiplica. Se acabar as vasilhas, acaba o azeite. Quanto mais você derrama, quanto mais você transborda, mais o Senhor vai te dar. Tudo aquilo que você tiver colocado diante do Senhor, o Senhor vai multiplicar. Uma mulher totalmente desprovida de provisão financeira, se tornou uma empresária, porque a Bíblia diz que ela vendeu, pagou a dívida e viveu com seus filhos de todo o resto que sobrou. Então declara-me hoje, o que você tem em casa? Deixa Deus multiplicar.